MÚSICA Marcos Antônio chutou E o André Nunes Tocou nessa bola encobrindo O Everson Num pate rebatido MÚSICA O Internacional está Na semifinal da Libertadores Vem o Palmeiras com o Kelvin Perdeu a bola Foi falta Lado perto da linha de meio campo Olha o Aroca como está se mandando Rolou a bola no Alan Patrick Tentou a devolução No mesmo jeito que ele MÚSICA 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 Foi forte Mas deu para o João Paulo chegar Olhou para a área Fez o cruzamento Lá em cima para fazer o desvio O André Ameaçou o cruzamento Preferiu a tabela curta Linda jogada do Bander Chega na linha de fundo Pé direito Cruzamento É escanteio MÚSICA MÚSICA Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí André Nunes Sobre do Flávio É direito Tenta o levantamento pra área Bola curta, sem altura Corte do André Nunes E aí E aí Palmeiras Recupera, recupera então a possibilidade de atacar Boa bola do Alan Patrick Quando girou, bateu e acabou Acertando o André Nunes Do Marlon Trabalhou com o Cristal, trabalhou com o Cristal do Bom Giro do Argentino Olhou pra área Kelvin, tá lá E aí 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 E aí